...de Sobradinho por três elementos do Paranoá. Nesse veículo vermelho, um Gol vermelho, se evadiram pela BR-020 e acabaram colidindo aqui no balão que faz acesso ao 425. Feita a revista no interior do veículo, não foi encontrado. Mas Fazenda Minuciosa foi encontrado no apoio do banco do motorista. Traz aqui, Chico. Traz aqui. A arma escondida com o dogzinho de metade. Fica em queapê aí nas minuciosas aí. Dia Top 33 Equipe Alfa Bravo Charme. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.